Música Nesse momento a equipe de investigadores da polícia civil da cidade de Bacabal acabaram de cumprir mais um mandado de prisão e tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal as informações na palma da sua mão olha o momento da chegada aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Bacabal nessa manhã de domingo mais um mandado de prisão cumprido por parte da equipe da 16ª delegacia de polícia civil aqui da cidade de Bacabal a casa caiu vamos falar de boa aqui o momento aqui da chegada na delegacia de polícia civil da cidade de Bacabal o que a senhora tem a falar a respeito desse mandado de prisão, senhora? tem alguma coisa a falar aí? tem uma bronca de 2014 2014, né? sabia desse mandado de prisão que estava em aberto? essa bronca é de que? essa bronca é de que? tem alguma coisa a falar? não estava indo nas audiências, era bebê? tá tá aqui, né? a senhora disse que essa bronca de 2014 esse é o momento que ela chega aqui na delegacia com o investigador Rocha e a nossa equipe de reportagem registrando tudo aqui pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal a equipe da polícia civil no plantão veneno primeiro mandado de prisão a ser cumprido nesse plantão veneno no final de semana essas são as informações e tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal trazendo as informações na palma da sua mão a gente vai falar de boa com o investigador Rocha aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Bacabal para ter maiores informações a respeito aí desse mandado de prisão que foi cumprido por parte da polícia civil aqui da cidade de Bacabal nesse momento a advogada Michele está aqui já no plantão veneno também trazendo todas as informações já tem advogada já aqui meus amigos é a doutora Michele já está aqui com a sua cliente no plantão veneno a polícia prendendo e os advogados aqui tentando soltar os passarinhos na gaiola é plantão veneno meus amigos conversar de boa aqui com Rocha Rocha mais um mandado de prisão cumprido aí por parte da polícia civil não é isso? certeza Romário mais um mandado de prisão cumprido com sucesso pela polícia civil trata-se da nacional Gessélia esse mandado de prisão da comarca de São Jardim de Bamar no processo dela que vem se arrastando desde 2014 e agora saiu a sentença coordenatória e ela vai ser recolhida ao presídio aconteceu apenas de 5 anos o que a Gessélia chegou a falar para a sua guarnição? não, ela não argumentou simplesmente ela estava lá no presídio visitando visitando o seu companheiro e nós havíamos passado cerca de uma semana fazendo campanas ali na Vila Pedro Grito já sabendo que ela estava aqui na cidade mas não logramos isso nós ficamos sabendo que ela constantemente ia visitar o seu companheiro no presídio de Piratininga e sabedores disso ficamos aguardando o momento certo e hoje conseguimos efetuar a prisão dela tá ok obrigado aí investigado Rocha a casa caiu para Gessélia por parte da equipe da polícia civil aqui na cidade de Bacabal nesse momento Rocha já vai encaminhar ela para a unidade prisional de Piratininga né só está apenas aqui assinando esse mandado de prisão e ela está cumprindo né por parte agora né sentença condenatória cumprida com sucesso por parte da equipe da polícia civil da cidade de Bacabal da cidade de Bacabal